Cursos culinária em Curitiba, que é isso? Tudo bem, meu querido? Você vê que bagunça? É a Diana que me ensina errado. Ali tá escrito Vargas, é Vagas. Tudo bem? Fala pra nós aí. Tudo bem, Tony? Novamente, boa tarde pra você, boa tarde pra quem está em casa nos assistindo no Voz do Litoral aqui na TVCI. Quero saber, Tony, se você gosta de culinária, gosta de cozinhar, gosta de comer bem. Se você gosta, você que tá em casa também, é pra você essa notícia. A Prefeitura de Curitiba está disponibilizando 167 cursos gratuitos que podem ser conferidos. Ali no site da Prefeitura mesmo, Tony, esses 167 cursos, eles podem ser feitas inscrições lá no site da Prefeitura. São vários cursos visando o Natal e todos neste mês de novembro, portanto, pra estar chegando lá no Natal, dia 25 de dezembro, sabendo fazer aquela ceia natalina pra toda a família, Tony. Sensacional! Respondendo a tua pergunta, meu querido, nós já nos conhecemos pessoalmente aqui, né? Você olhando pro meu corpicho, você já sabe se eu gosto ou não de comer. Mas gosto de cozinhar também. É legal, né? Aprender a cozinhar. Você tem ali as dicas e... Às vezes com pouca coisa, você faz pratos saborosos, gostosos. Tá aí uma dica... 167 vagas, né? A Diana tá me passando aqui. É muito legal, muito bacana mesmo. Quem puder fazer, a gente recomenda, né? Fabrizio. É isso mesmo, Tony. Quem quiser, eu já vou me inscrever, porque eu não sei cozinhar, então já quero aprender a cozinhar pra esse Natal, pra fazer pra minha mãe, pra minha família, uma ceia de Natal muito gostosa. E são três locais, Tony. Campo do Santana, Cajuru, e também no centro, ou o Jardim Botânico ali, naquela divisa do centro com o Jardim Botânico, aqui na cidade de Curitiba, capital do Paraná. Sensacional. Além de aprender a cozinhar, são lugares maravilhosos aí em Curitiba. Valeu, meu querido!